Queridos amigos, hoje a gente está começando uma nova franquia aqui no Madia Mundo Marketing. Essa franquia se chama On The Road. A cada 15 dias eu vou estar aqui com vocês contando um dos nossos cases, um dos trabalhos que a gente fez no correr de quase 40 anos. Nesses quase 40 anos, a gente teve mais de 500 empresas como clientes, fez mais de 1.200 trabalhos, trabalhou para mais de 3.000 marcas. Então a cada 15 dias eu vou estar aqui contando para vocês especificamente uma ou outra história dessa nossa trajetória de quase 40 anos. Como esse é o primeiro, eu tenho que prestar uma homenagem àquelas primeiras empresas que acreditaram numa empresa de consultoria que estava nascendo, de um consultor que queria ser consultor, mas não sabia exatamente como trabalhavam os consultores, uma empresa de consultoria, e pior ainda, não tinha para quem perguntar, então teve que desenvolver o conhecimento On The Road, na caminhada. Eu, a minha vida inteira, uma parte da minha vida, eu trabalhei como profissional de marketing em grandes empresas, em médias empresas. No Natal de 1979, eu fui para casa, saí do meu último emprego, eu não sabia que seria meu último emprego, e amanheceu em janeiro de 1980, eu comecei a receber propostas, de janeiro a julho eu recebi exatos 33 propostas. 27, 28, eu disse não, para 4, 5 ou 6, eu disse sim, e meia hora depois eu estava arrependido, eu tinha que voltar na empresa, pedir desculpa, enfim. E o tempo ia passando, e um dia caiu a ficha que eu não queria mais trabalhar para as empresas, que eu queria ser consultor de empresas, né? E nesse período todo, de 7 meses, que eu fiquei pensando o que eu ia fazer da minha vida, quando eu encontrava com os meus amigos, eles falavam, um dia, você não vai trabalhar mais, você ficou rico? Eu falava, não, eu fiquei rico, eu não consegui ainda me decidir, eu tenho muitos convites, mas eu não consigo dizer sim, quando eu digo sim, me arrependo. E eles falavam, quando você resolveu o que você vai fazer, me liga. Quando o terceiro falou isso, eu comecei a anotar, e fui anotando. No dia que eu resolvi, que caiu a ficha, no dia 15 de agosto de 1980, eu tinha uma relação com 33 empresas. Falei, vou começar a ligar, vou respeitar a ordem das pessoas que falaram isso, né? Das 33 empresas, as três primeiras eram agências de propaganda. E da quarta em diante, eram empresas de todos os setores de atividade, mas eu vou seguir a ordem. Passei a mão, disquei, atendeu do lado de lá o Vanderlei Saldiva. Vanderlei, Madia, tudo bem, tudo bem. Você me pediu que eu te dissesse, quando eu resolvesse o que eu ia fazer, para que eu explicasse para você o que eu ia fazer. Eu vou ser consultor de empresas. Eu vou fazer isso, 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 isso. E o Vanderlei quer. Quando eu terminei de falar, o Vanderlei disse, Madia, não entendi porra nenhuma. Mas eu sou o seu primeiro cliente. Falei, obrigado. Desliguei o telefone e fui para a segunda ligação. Alfredo Rosa Borges. Naquele momento, ele comandava, junto com outros dois sócios, uma agência chamada APT, não é? Que era Alfredo Palhares e Tortolano, que tinha nascido com o nome de KPT, porque o King Klinger era o sócio no qual o Alfredo entrou no lugar. Falei, Alfredo, o Alfredo já tinha trabalhado comigo lá atrás, me conhecia, falei, o que eu ia fazer? Ele falou, Madia, sou seu primeiro cliente. Eu falei, Alfredo, primeiro não, você é o segundo que eu acabei de ganhar o primeiro cliente. Terceiro telefonema, liguei para o Lívio Rangã, que comandava uma agência maravilhosa que se chamava Gang. Contei para o Lívio o que eu ia fazer. O Lívio teve a mesma reação do Vanderlei, falou, Madia, com aquele sotaque dele meio italiano, falou, Madia, não entendi porra nenhuma, mas eu sou seu primeiro cliente. Falei, você não é o primeiro, você é o terceiro. Ou seja, meia hora depois, depois de três telefonemas, eu tinha três clientes. E eu falei, eu não tenho nem empresa montada ainda, 15 de agosto, no dia 1º de setembro, a empresa estava montada, tinha uma ou duas pessoas me ajudando. Então, eu não poderia deixar de começar essa série On The Road, se eu homenagear esses três primeiros clientes, que praticamente foram conquistados na mesma manhã, na mesma hora, do dia em que a ficha caiu para mim. Trabalho feito para a Saldívia, a Saldívia era uma empresa muito específica, de dois empresários maravilhosos, de dois seres humanos de extraordinária qualidade, a Rose e o Vanderlei. O Vanderlei, um empresário com uma pegada muito consistente, uma capacidade de planejamento único, a Rose muito sensível, com uma metodologia de pesquisa exclusiva. Todos os anos, a Rose realizava uma grande pesquisa que praticamente pautava todos os veículos de comunicação que paravam o país. Tudo o que a gente fez, como consultor deles, foi ajudá-los a formatar a empresa, a posicionar a empresa, a crescer, prosperar. Eles viviam praticamente para a mãe, com a mãe. Eles conseguiram prosperar, conseguiram ter um relativo patrimônio e, infelizmente, o marketing, a propaganda brasileira, perderam os dois irmãos há anos atrás. Eles morreram. Alfredo Rosa Borges, que também, infelizmente, já faleceu, tinha trabalhado comigo no Itaú. Depois ele teve uma carreira maravilhosa, ainda no mercado financeiro. Depois do Itaú ele foi para o BCN e um dia ele se tornou sócio da agência que se chamava KPT e virou a PT e depois foi comprado e acabou virando nova agência. Já a PT, daquele momento, tinha uma pegada diferente. Os outros sócios, não era o Palhares, um redator fantástico. E o Héctor Totolano, um dos melhores diretores de arte que a publicidade brasileira já conheceu, ele era argentino, ela tinha uma pegada mais de design, ela tinha uma pegada mais contemporânea e todo o trabalho que foi feito do ponto de vista de posicionamento, de planejamento, levou em consideração as características das pessoas que tocavam a empresa dos seus três sócios e ela foi uma empresa de grande sucesso também. E finalmente a gangue, uma grande orquestra com um extraordinário maestro, que era o Lívio Rangão, um homem de extremo bom gosto, um homem que durante algum tempo ditou os caminhos da moda do nosso país. Ele foi o grande idealizador, um dos idealizadores da Fenite. Ele fazia desfiles maravilhosos pela Rode, é ele que inventou a Rita ali como modelo de moda. E a gangue era uma agência muito desejada, muito querida, que tinha propostas inusitadas. Um dia para educar ela inventou o Natal brasileiro, educar é uma loja de roupas. Mas também, infelizmente, os três primeiros clientes nossos, a gente acabou perdendo as pessoas que comandavam essas empresas. O Lívio também nos deixou faz alguns anos. Então eu não poderia começar essa série on the road sem prestar uma homenagem àqueles que foram os nossos primeiros clientes. Aquelas pessoas que, mediante um telefonema, tanta confiança eles tinham em nós, que não entenderam exatamente qual era a nossa proposta, a posição do Alfredo, e falaram, eu sou seu primeiro cliente, e acabaram sendo o primeiro, o segundo e o terceiro cliente. No momento que eu começo essa série, eu não poderia fazê-lo de forma diferente, que não seja homenageando e reverenciando aquelas pessoas que, em primeiro lugar, acreditaram em nós. Rose e Wanderlei Saldiva, Alfredo Rosa Borges e Lívio Rangã. A eles que, infelizmente, já nos deixaram o nosso melhor e eterno agradecimento. Obrigado. 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 Obrigado.